Na manhã desta quinta-feira, um pit stop aqui no centro da cidade de Rolim de Moura. As crianças do Balão Mágico conscientizando os motoristas e a população, todos contra o mosquito Aedes aegypti. Visto que está começando as águas agora, nova temporada, né professora? Então é bom estar sempre atento, sempre desperto, lá no nosso quintal, como é que estamos deixando os utensílios. E é isso que as crianças estão passando hoje. Fala pra gente um pouquinho sobre o objetivo a mais desse pit stop com as crianças. Então, o nosso objetivo maior é conscientizar a mesma comunidade, né, pra estar cuidando do quintal, pra ver a água parada que tem no quintal. E a gente passa pra eles e eles passam direitinho pros pais, pros amigos, eles falam direitinho pras pessoas aqui, essas atividades. Eles que confeccionaram nas salas, pra estar entregando pras pessoas, fizeram panfletos, fizeram fôdem, fizeram cartazes, pra estar conscientizando eles e eles automaticamente conscientizam os pais. E eu acho, assim, muito importante, visto que está começando o período chuvoso, né, e o mosquito da dengue prolifera muito, né. Então, a gente tem que estar cuidando do nosso quintal, tem que estar falando com o vizinho pra estar cuidando do seu quintal, porque o mosquito, ele não respeita muros, né, ele vai voando, então vai no nosso quintal também. Então, tudo isso a gente passa pras crianças em sala de aula, trabalha em sala de aula com o lúdico, com o desenho, com a pintura, pra estar conscientizando eles. É importante trabalhar com eles enquanto pequenininho, porque eles realmente absorvem a ideia que a gente passa pra eles e passa pros seus familiares. Então, o que a gente tem que ensinar pra eles é agora, de pequenininho, depois de grande já tá tudo bagunçado, já não dá mais pra retornar o que a gente tinha que passar enquanto pequenininho. Então, a gente acha, assim, muito importante estar passando essas problemáticas nossas, da nossa casa, da nossa cidade, do nosso quintal, pra eles, pra eles estarem aprendendo agora enquanto é cedo.